Em Campinas, Guarani Internacional, pênalti contra o Inter. Jauminha bate e faz Guarani 1 a 0. Bonito, olha aí o Luizão. Olha aí, penalidade máxima apontada pelo Giz de cartão amarelo. Miller vai bater o pênalti. Quer dizer, ele está cumprimentando pelo quinto gol, quando o Palmeiras está prestes a fazer o sexto gol. De Jauminha com a mão na cintura. Tem tanta gente para bater o pênalti. É o de Jauminha, é o de Jauminha, é o de Jauminha. Golaço, golaço, golaço. Que cobrança magistral do de Jauminha, meu Deus do céu. A bola parecia que não ia entrar, mas o goleiro já estava lá, mais ou menos, no aeroporto de Ribeirão Preto. Olha lá, quer ver? Ó, 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 é brincadeira. Ah, eu quero ouvir o Tostão, que também é um gênio. E aí, Tostão? É, eu fico aqui emocionado com esse gol. Pela beleza, pela magia, pelo toque. Aliás, o de Jauminha já fez isso em outro jogo. Agora eu quero ver um dia que o jogo estiver 0x0, o de Jauminha... ...entrar dessa forma, né? Poderia ter disputado a bola normalmente. Vai tomar a posição para fazer a cobrança do penal de Jauminha. Eu não me lembro do de Jauminha ter perdido o penal nunca. Ele bate muito bem, mas tem um grande goleiro pela frente, que é Carlos Germano. São decorridos pela nossa cronometragem. 28 minutos de jogo na fase complementar, o Palmeiras vence por 2x1. E Jauminha apontou, guardou. Gol do Palmeiras, mas essa, ele bateu certinho, certinho. Depois de uma partida sensacional, grande de Jauminha. Corre para abraçar Vanderlei do Luxemburgo. Numa demonstração evidente, não só pela cobrança espetacular da penaltidade máxima, mas pela sua participação em todos os outros lances decisivos. De Jauminha, Palmeiras 3x1, Pascual. O homem é um monstro. Você viu como é que ele bateu o pênalti? Isso é que o jogador chama de batida bandida. Desprezou a bola. Deu um totózinho e jogou o goleiro para um lado, mas a bola saiu espremida com o chão, mascada. O goleiro não tinha nenhuma chance de defesa. Passou o dedo de mil, olha aí, pênalti! Autorizado, foi para a bola, pode ser, bateu. Golaço! Transcorría o minuto 42, se significaba remontada do Deportivo. O encargado de transformar a pena máxima foi Xalmiña, que facía que os coruñeses marcharan os vestiarios cun gol de diferencia. Era o 2 a 1. E o primeiro gol de Xalmiña na súa conta personal. Mas o próprio Xalmiña marchou antes de tempo. No minuto 46, me juto. E o depor que vai ter a oportunidade de empatar o partido vai ser Xalmiña. A ver, quanto tempo vai se pode estar empatido? A ver, a prova de empatividade. Aí está Xalmiña. Alguno vai ao Xalmiña. Vamos a ver, o brasileiro... A verdade é que valor non lhe falta a Xalmiña. Non, non, non. Valor non lhe falta a Xalmiña. A Lopanenca decidido resolver la jugada. Primer tanto de Xalmiña na temporada. Apurando os últimos instantes da primeira parte. Su equipo por debaixo do marcador. Roda debaixo dos palos. E, mire, fíjense. Fíjense como resulta. Foi impresionante. E acabou a empatividade de Roa. Eu não sei se é só categoria ou é que está louco, na verdade. Mas, bendita loucura. Belín inconsciente. Vamos ao longo da repetición da jogada. O lançamento do penalti. Muito fácil aqui. Onde ele vai. Oh, meu Deus. Refereiro é muito... Jalmiña. Jalmiña. O que é a confiança. O que é a confiança. O que é a confiança. É incrível. 5 minutos atrás, O que é a confiança. Locas, o que éير. Loña 3-0 ou 2-1. O que é a confiança. E a confiança. Euого Niagem. 스�ible. O Earlier SD Magic. e gol e o Deportivo Milano da o partido se vim e o karşıma da 75. dakika Jalvinha Kale'nin tam ortasından o topo pílalara gönderiyor Rossi dentro o balão vai ficar Jalvinha vai pegar Jalvinha o pelo venci señalou o penalti da a impresión que já está no solo o jogador a ver aí uma toma de Figo segunda a mí me parece claro Manolo va a lanzar Jalvinha Lopanenka gol del Deportivo Jalvinha a mí também me parece o penalti bueno has visto a cara de Casillas dígendo a seus companheiros que queréis que haga porque ¿quién puede esperar que intente un lanzamiento así? se verá que este hombre yo no sé si es un genio o está loco es asombroso en un Deportivo Real Madrid con la liga en juego explica todo el estilo que elige para tirar el penalti mira mira golpecito suave picándolo y claro porque ha engañado a Casillas de nuevo se toque increíble y la cara ahí vemos el que esto es a Casillas le han debido decir alguno si no lo conocía quédate Shana Didene wieder ein Fehler allerdings da gibt es Elfmeter Handspiel richtig gesehen war knapp an der Grenze aber es war noch im Strafraum und in der 44. Minute gibt es Elfmeter der gut aufgepasste Schiedsrichter aus England Kopfball und hier das Handspiel Chalminha Chalminha per Kopf und dann das Handspiel von der Nummer 3 von Clevecas und Elfmeter wird vom Brasilianer selbst ausgeführt Chalminha und der Pole ist noch dran mit der Hand doch der Ball ist im Tor 44. Minute 3 zu 1 Chalminha und da freut er sich sein erstes Tor für die Wiener Austria und das ist ein ganz ein wichtiges hier noch einmal ja wollte er ganz besonders schön machen den Tormann überheben der schon im Fallen war der hätte da fast seinen Fehler vorhin gut gemacht naja 3 zu 1 für Elfk reicht schon würde ich sagen der Ball ist drin es steht 3 zu 1 weil es so brenzlig war gleich noch einmal mit den Fingerspitzen ist er noch dran wie auch immer und ihr seid dabei noch auch das war die Freude groß natürlich bei Walter Schachner erstes Tor für den Brasilianer und offiziell die offiziell Euro die offizielle Obrigado.